Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quando o Palmeiras ganha, tudo melhora, o dia seguinte fica mais leve. Só que eu confesso que eu tô com um pouquinho de irritação ainda. Só de lembrar da cena do Luiz Adriano mandando a torcida ficar quieta. Eu não admito isso. Esse cara, ele poderia ontem tentar se reerguer com a torcida com um gol cagado, numa partida que ele não foi bem novamente. Um cara que ganha quase um milhão por mês em dia, é a camisa 10 do Palmeiras, titular, e faz um gol a cada dois meses, se acha no direito disso? Mas enfim, não vou ficar pesando muito não. Mancha Verde soltou uma nota, pegou muito leve. Muito leve porque sabe que temos uma final diante do Flamengo e não quer tumultuar tanto o ambiente. Mas esse cara que não se liga não. Principalmente na final contra o Flamengo. Fica de olho aí. Quem quiser ver a nota da Mancha, acesse as redes sociais da torcida. Estou de acordo 100% com a nota. Entre qualquer coisa lá no nosso Instagram que eu compartilhei a nota oficial da Mancha, tá? Abel Ferreira elogiou demais a torcida do Palmeiras. Ele disse assim, Sempre dizem que a torcida do Palmeiras é chata, é amendoim, é não sei o quê. Até agora só tenho coisas boas a dizer. Agradecer de coração o apoio. Mesmo depois do gol, a torcida foi determinante para ganharmos esse jogo. Claro que tem parte da torcida que é chata e não é só aqui no Palmeiras. Apesar daqui ser uma torcida um pouco diferenciada. Ela é meio 880. Ela é muito chata, ela é muito boa, ajuda muito o time. Só que a gente tem que prezar aqui os lados positivos sempre, né? A parte boa da torcida, a gente vai sempre exaltar. E o Abel concorda conosco e diz que a torcida ganha jogo. Essa torcida faz acontecer. Falando nisso, a gente tem já próximos 4 jogos que não estavam com data. Já foram desmembrados pela CBF hoje. E teremos o primeiro clássico com torcida. Falando em torcida, Palmeiras e São Paulo vai rolar com torcida, família. É, 31ª rodada, 32ª, 33ª e 34ª na sequência. Então, dia 10 de novembro, na quarta-feira, às 8h30, Palmeiras Atlético Goianiense. 14 de novembro, domingo, Fluminense e Palmeiras no Maracanã. 17 de novembro, Palmeiras e São Paulo, numa quarta-feira, às 8h30, no Allianz Parque. E 20 de novembro, um sábado, às 19h, Fortaleza e Palmeiras no Castelão. Essas são as quatro datas. Ansiosíssimo pra pegar um clássico com torcida. Outra informação é que Edu Dracena está de saída do Palmeiras oficialmente. Ele, que já não fazia parte da gestão de Leila Pereira, assim como o Anderson Barros, já definiu o seu futuro. Ciente da situação e identificação com o Santos, o presidente Rueda do Santos convidou o ex-jogador do Santos, ex-jogador do Palmeiras e atual gerente do Verdão, para uma posição de destaque da diretoria Santista. Pelo que eu entendi lá, ele vai ser o chefe, o homem forte do futebol do Santos. Não sei se na Série B ou não, mas voltará para o time em que ele foi capitão e levantou a taça da Libertadores com o Clube Santista e ficará apenas abaixo do presidente. Desejamos uma boa sorte para o Edu Dracena, porque sempre que esteve aqui, honrou demais o Manto Sagrado. Ele é daquele jogador que foi campeão brasileiro levantando a taça pelo nosso arquirrival Corinthians, foi campeão da Libertadores levantando a taça pelo Santos e ganhou um monte de título aqui pelo Palmeiras e jamais precisou menosprezar o Palmeiras quando atuava nos rivais e menosprezar os rivais quando atuava no Palmeiras. A gente quer justiça. Não precisa ficar tirando sarro da onde você nasceu, da onde foi o clube que gerou você para o futebol. O Santos e o Corinthians têm a história dentro do futebol do Edu Dracena, assim como o Palmeiras tem. É assim que queremos. Respeito mútuo, seja de lá, seja de cá. Edu Dracena, muito obrigado por tudo. E por fim, o monstruoso Sagrado Dudu. Ele completou ontem 300 jogos como titular do Palmeiras, pois é uma marca muito grande e incrível. 300 jogos como titular é uma marca muito difícil de ser conquistada, tá? Pelo Palmeiras, então, são 327 jogos, 300 como titular, 73 gols e 80 assistências. Na temporada de 2021, são 22 jogos, 16 como titular. Ele voltou, então, aos pouquinhos foi pegando recondicionamento físico. Ele tem três gols e duas assistências. A estreia dele foi dia 25 de janeiro de 2015, num Palmeiras 3x2 contra o Red Bull Brasil, num amistoso. Parabéns ao Baixola. Obrigado por tudo que você fez e faz pelo Palmeiras. Desejo vida longa. Mesmo com a idade avançando, mesmo tendo tido uma temporada lá fora, você volta e é destaque. Para mim, ontem foi top 3 da partida. Ontem o Bola Cheia, tem a votação lá no stories do nosso Instagram, tá? Bola Cheia, na minha opinião. Gustavo Scarpe em primeiro, Dudu em segundo e Felipe Melo em terceiro. Tamo junto, família! Um grande abraço. Se inscreva. Deixe seu like para fortalecer. É totalmente grátis. Vem para a família. Aqui é Palmeiras. Tamo junto! Tchau, 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 tchau.